E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês algo muito legal Como criar um game pelo seu próprio celular Você não precisa saber programação, não precisa saber nada do tipo E esse game vai estar totalmente pronto E em alguns passos você vai poder disponibilizar esse game na Play Store Ou pegar o APK dele e disponibilizar pra quem você quiser Pelo seu canal do YouTube, pelo seu site, pelo seu blog, pelo seu Facebook E além disso até ganhar dinheiro com esse aplicativo Melhor, com esse game E se você produz conteúdo pro YouTube, você faz vídeos pro YouTube Você pode ganhar dinheiro com esses vídeos Você pode ganhar dinheiro com esse canal E realmente não é uma coisa fácil Muita gente tenta, mas a maioria não consegue Isso porque a maioria das pessoas acham que pra ganhar dinheiro com o YouTube Precisa ter milhões de visualizações ao mês E não é isso Existem outras formas de ganhar dinheiro com o YouTube Outros métodos que funcionam E eu vou deixar um link na descrição Um card, uma anotação aí na tela Pra você clicar e acessar e ter mais informações Ver como é que funciona isso Como é que faz pra você ganhar dinheiro com o seu canal Sem precisar ter um canal gigante Sem precisar ter milhões de views ao mês Então clica aí e acesse Ok, vamos lá Pra você poder criar o seu game Lembrando que é um game pra Android Você vai entrar no site appsjaser.com Vou deixar o link na descrição Vai clicar aqui no botão criar E aqui você vai clicar na opção game E vai escolher o tipo de game que você quer criar Opa, cliquei em nenhum ali sem querer Deixa eu voltar Ok Então tem diversos tipos de games que você pode criar Você pode criar um quiz Que é um game mais simples Um game tipo Tipo Flappbird Você pode criar também por exemplo Um game de tiro Um game de nave espacial Você pode criar Cara, vários tipos de games Que o site disponibiliza Muito legal Você cria E já vai adicionando as coisas E já vai tendo o preview ali Pra você ver como é que tá ficando o game Muito interessante Pra agilizar a coisa aqui Eu vou escolher o Flappbird Que é um game mais simples de se fazer Quando você entra aqui Você tem que personalizar o game Então você vai fazer a parte visual desse game Então você vai escolher aqui o fundo Eu vou colocar aqui o fundo padrão mesmo Aqui em custom Quer dizer que você pode Enviar o seu próprio fundo A sua própria imagem de fundo Pro game ficar com a sua cara Pro game ficar original Eu recomendo que você envie o seu próprio fundo Pra fazer um game original Pra ficar diferente Pra ter um diferencial Aqui você escolhe Formato do personagem Então eu vou escolher esse daqui Aqui quando o personagem tá Morto, por exemplo Lembrando que você também pode enviar O seu próprio personagem Aqui eu vou escolher esse Aqui você escolhe os obstáculos Lembrando também Você pode enviar o seu próprio obstáculo Sua própria imagem de obstáculo E eu vou escolher isso aqui Tá E aqui embaixo você tem um preview Você clica aqui em preview E ele mostra pra você Como é que o game tá ficando Tá Bem bacana mesmo Então ele demora um pouquinho Pra carregar às vezes Se bugar Você dá um F5 aí na página Que o preview aparece Tá No caso aqui eu acho que bugou Aí eu vou ter que dar um F5 aqui Então eu nem vou mexer Pra não demorar muito Mas É bem provável que vai funcionar pra você Tá No caso aqui bugou Como eu falei Tem que atualizar a página E aqui você vai colocar o nome do seu aplicativo Tá Então App name Vou colocar o nome aqui Aqui eu coloco a descrição E avanço E aqui você vai criar o ícone do seu aplicativo Como eu falei antes Tente fazer algo original Então faça o seu próprio ícone 512x512 pixels Você pode fazer pelo Photoshop Fazer no Android E importar aqui Eu vou colocar o ícone padrão E vou clicar em criar aplicativo Tá E daí É Como eu já tô logado na minha conta Ele já criou automaticamente Tá bom No seu caso Se você Não É Tem uma conta aqui no site ainda Você pode logar via Facebook É bem rapidinho Tem um botão lá pra você conectar pelo Facebook E você conecta pelo Facebook E daí É só Terminar aqui o processo Tá Então aqui tem um outro preview Que você pode fazer e tal E aqui do lado Ele tem as instruções Tem a opção aqui pra você fazer o download do APK Então você pode fazer o download do APK Ou usar o QR Code pra baixar Aqui embaixo tem a opção pra você publicar Esse game na Play Store Realmente é possível Então você publica o game na Play Store E pode monetizar o game ainda Ganhar dinheiro com ele E aqui embaixo tem as instruções Pra você monetizar esse game E ganhar dinheiro com ele Só seguir o passo a passo Que Não Tem erro Tá bom Aqui o preview apareceu Por algum motivo eu tava bugando antes Deixa eu diminuir o volume aqui Vou botar aí o meu game Vou dar um Play Tá dando uma lagadinha Você viu que demora um pouquinho pra carregar Porque tá vindo navegador Quando tiver no celular não vai acontecer isso Aqui você pode tirar a música Tirar os efeitos sonoros E pausar o game Tá bem legal Tem um menuzinho bem simples Mas funciona bem Dá um toque na tela O Flappbird Entre aspas Começa a funcionar Tá É um game simples Mas dá pra ver que é bem feitinho Tá Não tem nada demais E é bem difícil como o Flappbird Então Muito bacana Aí é só baixar o APK Como eu falei antes E você pode começar a divulgar esse APK Onde você quiser E pode fazer também o processo aqui Pra publicar na Play Store Tá bom Então é bem legal esse site Você pode ter seu próprio game Divulgar no seu canal do Youtube E ainda ganhar dinheiro com ele O link do site tá na descrição Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo